Se você tem um trinca-ferro aí que está na sua casa e ele já passou em 4, 5 casas de mão em mão, dificilmente esse pássaro vai estar cantando do jeito que você quer. Sabe por quê? Esse pássaro ele não tem um ar, ele mora numa gaiola e fica de casa em casa, de galho em galho. Esse pássaro não tem confiança nos ambientes no qual ele vai estar sendo inserido, porque todos os dias muda o manejo, muda o dono. Trinca-ferro para cantar de verdade, ele precisa dessas coisas que vou estar falando nesse vídeo. Hoje eu quero falar uma das maiores verdades sobre seu trinca-ferro que ainda não está cantando e por que isso está acontecendo com seu pássaro. É sério, depois desse vídeo sua mente vai abrir e você vai começar a compreender o seu trinca-ferro. Muitas pessoas querem que o seu pássaro cante a qualquer custo, não importa. O passarinho está lá parado, o passarinho está frio e o camarada está forçando a ave, querendo que esse pássaro cante. Mas você já se parou para poder pensar um pouco sobre o comportamento da ave? Muitas pessoas esquecem que o pássaro tem uma natureza, que ele tem algo ali que é dele e às vezes você quer mudar isso e você não vai conseguir. Você vai bater cabeça, você vai bater cabeça e você não vai conseguir. Por que? Você não está seguindo as dicas da forma certa e você não está com o seu trinca-ferro adequado. Nesse vídeo eu vou falar verdades duras de se ouvir, mas que se você assistir esse vídeo todo, você terá a capacidade de escolher o melhor trinca-ferro para botar na sua casa e fazer esse pássaro cantar muito. Já não perde tempo, já deixa o seu like, assina o chamado e vamos para mais um vídeo. Olá meus amigos, muito boa tarde, muito bom dia ou até mesmo boa noite. Meu nome é Elias Alves e eu estou sempre aqui nesse canal trazendo dicas de manejo para estar ajudando o seu trinca-ferro para fazer esse pássaro cantar. É isso mesmo, toda semana eu trago três vídeos especiais sobre dicas e manejo para fazer o seu pássaro cantar. Então se você tem um trinca-ferro aí, esse é o canal que você precisa se inscrever para que você tenha dicas de qualidade. Pessoal, ao longo desses 15, 16 anos que eu crio o trinca-ferro, eu venho sempre observando o comportamento dos pássaros. Nos últimos três anos foi quando eu abri o canal aqui e comecei a trazer vídeos. E nos últimos dois anos foi realmente quando eu comecei a focar em trazer manejo para vocês porque vocês me pediram muito. Então hoje eu quero falar uma verdade para você difícil de aceitar para muitos criadores porque os camaradas querem mágica. Entenda uma coisa, cada trinca-ferro é um trinca-ferro. Existem trinca-ferros muito bons, acima da média, que você não precisa fazer nada e esse pássaro vai cantar de uma forma absurda. E quando eu falo que você não precisa fazer nada, eu estou falando o seguinte, você vai colocar a ração e a água, uma fruta a cada dois, três dias e esse pássaro vai quebrar tudo, vai cantar demais. Recentemente eu adquiri um trinca-ferro que eu falei no último vídeo, até mostrei de longe para vocês, que esse trinca-ferro chegou na minha casa mudando, todo feio, pena desse tamanho, da asa caindo na gaiola, é bico, todo ali descascado, todo ressecado, mas esse trinca-ferro canta de uma forma absurda. Todo canto que o passarinho dá, ele arremata com o boi, toda hora que se eu mexer com ele, ele canta. O passarinho chegou na minha casa, um dia, no outro, esbagaçando, cantando tudo, como se o território fosse dele. A partir desse trinca-ferro, minha mente abriu, porque eu já tive um trinca-ferro assim, e esse outro trinca-ferro que eu tinha assim, eu vendi, eu não sabia, foi o segundo trinca-ferro que eu tive na minha vida, eu não sabia, e eu acabei vendendo ele. E os camaradas levou ele para Santa Catarina, e esse trinca-ferro rendeu muito, muito, para quem tinha experiência. O passarinho registrado, o passarinho deu roda, e foi muito top. E o que aquele trinca-ferro tinha, que esse meu novo trinca-ferro tem? Crônico. Sabe o que é um pássaro crônico, criador? Um pássaro crônico, não importa a situação, não importa como ele esteja ali, ele vai cantar, mesmo que seja baixo, mesmo que seja pouco. Vai cantar o tempo todo. Ligou a luz, o passarinho dispara a cantar, porque esse pássaro gosta de cantar, esse pássaro ama cantar. Já tem outros pássaros, ainda mais se o seu trinca-ferro for aquele pássaro mansarrão, que esse pássaro também gosta de cantar, só que ele vai cantar de períodos e de épocas. Uns vai cantar mais, outros vai cantar menos, e outros vão cantar de forma absurda. E vocês têm que entender isso, que cada pássaro tem a sua personalidade, cada pássaro tem seu comportamento. É a mesma coisa das pessoas. Umas falam mais, falam demais, outras falam pouco, outras falam moderado, outros falam quando precisa. Mesma coisa é o pássaro. O pássaro que canta demais, ele é um top demais, absurdo. O pássaro que canta pouco, às vezes você fala um manejo e melhora um pouquinho o canto. Quando chega na temporada, que é a época realmente de canto, ele rende mais um pouco o canto, só que ele só pode dar até aquilo. Ele não vai passar daquilo. Se você quer um trinca-ferro acima da média, se você quer um trinca-ferro top, você precisa achar esse tipo de trinca-ferro, que são crônicos, pássaros que dependente da situação, se é muda de pena, se é muda de bico, ele vai estar cantando, vai estar jogando o canto para o alto. Porque são pássaros extremamente territorialistas, que vão estar cantando para poder marcar o seu território e estar atraindo a sua fêmea. Logicamente que uma alimentação, limpeza, todos esses fatores, vão estar influenciando diretamente para que esse pássaro tenha essas condições. Mas se você pega um pássaro que é mansarrão, um pássaro que é bravo, um pássaro que está passando por um choque alimentar, um pássaro que está passando por uma mudança de ambiente, dificilmente esse pássaro vai cantar do jeito que você quer e do jeito que você sonha. Agora se você já tem um pássaro que é de aiola, um pássaro que já está totalmente ambientalizado, um pássaro que já é natural do ambiente doméstico, ele vai cantar com mais facilidade, ele não vai ter medo de jogar canto para o alto, porque ele nasceu em cativeiro. Então sim, existe trinca-ferros mansarrões acima da média super top, sim, mas a grande maioria dos trinca-ferros mansarrões não cantam tanto assim, por causa não tem um lá. Ele tem uma gaiola que fica de casa em casa, de mês em mês, e acaba que esse passarinho ai não tem aquele manejo, e isso ai atrapalha e muito o seu passo a cantar. Então se você quiser um trinca-ferro de verdade, observe o pássaro que tenha o potencial, observe essa ave que tem o potencial, coloque ele na sua casa, deixe ele se adaptar, deixe ele sentir confiança no ambiente, coloque todos os tipos de comida e alimentos que você pode, de uma forma moderada, de uma forma balanceada, para que você não possa estar pecando no manejo, em excesso, mas sim de uma forma de qualidade. E você vai ver que ao longo desses anos, ao longo do tempo, o passarinho vai se consolidar, e o pássaro vai firmar canto. Muitas pessoas não sabem porque o passarinho não canta, porque o passarinho no ano passado esbagaçou, cantou demais, e esse ano não está cantando. Ele não está cantando por culpa sua, que não observou ele, e não deu aquilo que ele precisa para poder estar cantando. Galera, o maior segredo do trinca-ferro, vou voltar a repetir, é a paciência, o carinho, e o amor que você tem pela sua árvore. Se esse vídeo valeu, aí, a sua inscrição, o seu like, então compartilha com um amigo, deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo, tamo junto.